Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, direto ao ponto, eu vou fazer aqui uma análise da migração do banco original para o PicPay. O banco original foi adquirido pelo PicPay e fez nessa última semana, nesse último sábado do dia, precisamente dizendo no dia 17, 16, no dia 15, fez a migração de todos os clientes do banco original para o banco PicPay e, na minha opinião, técnica e profissional, afirmo, está sendo um verdadeiro desastre. O banco está deixando muito a desejar, o banco PicPay está deixando muito a desejar, mas muito a desejar mesmo. Bom, vamos aos fatos. Primeiro passo, o banco original notificou aos clientes que faria a migração de toda a carteira do banco original para o banco PicPay, envolvendo operações de empréstimos, financiamento, conta corrente, pix, chaves, enfim. Bom, muitos desses serviços de fato aconteceram, mas outros não. Cito especificamente o cheque especial para a pessoa física. O banco PicPay não fez a migração dos limites de crédito de cheque especial pessoa física do banco original. Isso significa dizer que se você estivesse contando com o seu cheque especial para a cobertura de um cheque, que não é nem tão comum, ou mais para o pagamento de um débito automático, ou de uma fatura, ou de um boleto, enfim, se existe o crédito, você pode se programar para utilizá-lo. Então, o banco PicPay não fez a transferência, ele não implantou os limites de cheque especial. Nós entramos em contato com o banco PicPay para pegar aqui um feedback sobre a transferência do limite. Quando eu fiz, quando eu comecei a fazer aqui a experiência de utilização do aplicativo da PicPay, não tinha nenhuma mensagem mencionando sobre este assunto. Mas quando eu enviei o e-mail para a assessoria de imprensa do PicPay, eles me retornaram dentro do deadline que eu havia pedido, até o prazo das 16 horas, informando que o cheque especial seria implantado na data de hoje, dia 17 até as 18 horas. E depois do e-mail enviado e antes do comunicado do retorno, eles colocaram um banner no aplicativo dando essa informação de que às 18 horas do dia 17 de julho, hoje o limite de cheque especial estaria sendo implantado. Mas, checando aqui novamente, a mensagem do aplicativo mudou. Agora diz que seu cheque especial agora é limite especial e estará disponível em 18 do 7. Então, não é mais dia 17, do 7 até as 18 horas, como havia afirmado e confirmado pelo e-mail da assessoria de imprensa. Bom, tem muito mais coisas ainda. A gente vai falar ainda da experiência do utilizador, do UI e UX. Nós vamos falar também de alguns problemas específicos da falta de compatibilidade de tecnologia das aplicações. Mas, como esse assunto do cheque especial é muito sério, porque pode impactar diretamente no seu dia, e a mão é dupla. Se você, por exemplo, deixa de pagar um compromisso no banco, o seu cartão de crédito, no dia seguinte ele te cobra multa, juros e tudo aquilo que você já sabe. Então, não é justo que ele deixe você sem o seu cheque especial para que você arque com outros prejuízos, ou seja, desenquadrando o seu orçamento familiar. Bom, mas para te explicar como se comportar, o que deve ser feito, eu convidei o doutor Francisco Mendonça, e ele vai explicar agora em detalhes sobre o que pode ou não ser feito em relação ao cheque especial, os problemas legais que envolve, e também como você pode se defender e atuar contra isso. Então, vamos ouvir aí o especialista doutor Francisco Mendonça. Considerando que a disponibilização do cheque especial constitui uma liberalidade da instituição bancária, comumente renovada automaticamente, o seu encerramento ou diminuição de limite sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço bancário e a violação ao direito de informação, conforme estabelecido no artigo 6º do inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Tal conduta frustra a expectativa legítima do consumidor, surpreendendo-o com a indisponibilidade do crédito, o que pode acarretar inúmeros transtornos e desequilíbrio financeiro. A notificação pode ser feita por meio de carta, com aviso de recebimento, telegrama ou e-mail, conforme previsto no artigo 373, no inciso 2º do Código de Processo Civil. Dessa forma, a conduta abusiva da instituição, caracterizada pela ausência de notificação prévia sobre a não renovação automática ou diminuição do limite do cheque especial, pode resultar na desorganização do planejamento financeiro do consumidor. Tal fato transcende o mero sabor cotidiano, configurando-se como base para a reparação dos danos morais em virtude da violação dos atributos da personalidade. Bom, então é isso. Como bem disse o doutor Francisco Mendoza, você precisa conhecer e correr atrás dos seus direitos, tá? Bom, não só isso. Você também pode acionar o Banco Central do Brasil para poder reclamar sobre esse limite de crédito que deveria estar disponível na sua conta. Volto a dizer, afirmo, o Banco Original disse que na migração todos os produtos de crédito e de investimento estariam disponíveis, mas no caso do cheque especial, o banco falhou, tá? Então você também, além de seguir as dicas dadas aí pelo doutor Francisco Mendoza, você também pode acionar o Banco Central do Brasil para se defender. Bom, o Banco Original era um banco online, um banco digital, mas muito formal, muito sóbrio, principalmente em relação à sua aplicação, ao seu aplicativo bancário. O PicPay, ele mais está atrelado a uma rede social. Então, experiência do utilizador, a interface do utilizador, a experiência do usuário, para mim não me agrada nem um pouco. O PicPay parece mais uma rede social do que um banco, propriamente dito. E não só comerciais, anúncios, cashback, criptomoedas, enfim, não tem nada a ver com banco. Então é uma mistura muito grande que pode te confundir, fazer com que você clique em botões e acaba adquirindo coisas que não lhe interessam. Então, do ponto de vista de experiência do utilizador, péssimo o PicPay. Não gostei nem um pouco. Em relação também à tecnologia, outro problema muito grande, muito sério. O banco original permitia que você utilizasse o site dele através de um computador. Você não estava limitado à utilização de um aparelho celular. Então você podia fazer toda a sua movimentação bancária no computador. Claro que você precisava, às vezes, de um token, alguma coisa no telefone também, mas você tinha a flexibilidade da movimentação através do computador. O PicPay não. O PicPay só te permite a utilização através de um telefone celular. E aí, um problema grande. Se você tem só um telefone celular, significa dizer que você, na sua casa, na sua família, significa dizer que os seus parentes não vão poder ter mais do que uma conta, porque você está limitado à utilização de um telefone. Então isso limita e isso é muito ruim. Outro problema muito grande, que também pode cair aí nas áreas do direito ou também de uma formalização grave em relação à denúncia no Banco Central do Brasil. A migração do banco original foi feita para o PicPay, mas alguns cadastros, e nós já levantamos isso através da nossa reportagem, alguns cadastros, por estarem desatualizados, estão precisando ser novamente preenchidos, informados, com dados, enfim. Até então, ok, respeita lá a regulamentação, acho que é 20 ou 25 do Banco Central do Brasil, se eu não me engano, ok? Tem que ter a documentação, tudo bonitinho. Mas o problema é que você vinha de uma movimentação constante no banco original, sem nenhum problema, e de repente você é travado em relação a ter que fazer uma atualização de última hora do seu cadastro bancário. E isso implica, na prática, que você pode ter problemas, por exemplo, para receber uma transferência bancária. O PicPay, ele tem uma limitação de até 5 mil reais, ou alguma coisa nesse sentido, porque ele era um banco que tinha um foco mais na pessoa física, de pequeno porte. Então, operações maiores, ele te limita, a informação que a gente teve de um atendente do próprio banco, é que você só pode ter um movimento de até 5 mil reais por mês na sua conta, se o seu cadastro não estiver bem atualizado. E qual é o problema de fazer essa atualização? Aí a gente vai voltar naquele problema da tecnologia, se você tiver só um telefone, se você estiver no exterior, e sem contar que não tem nenhum telefone para acesso internacional para quem está no exterior, brasileiros, tem muitos brasileiros que têm conta, no banco agora PicPay, e não tem um telefone internacional fácil no site para que você possa ligar. Ele te oferece o 0800, mas o 0800, para quem vive no exterior, sabe que pode ter problema para poder fazer uma ligação, e aí precisa do telefone fixo, isso não está de forma clara lá no site. Mas, voltando ao tema, então, se você vai fazer a atualização do seu cadastro, mas se você só tem uma linha telefônica, ferrou, porque você não vai conseguir atualizar o seu cadastro, porque apenas um telefone celular para duas contas te inviabiliza. Um consegue, o outro não. Isso significa dizer que você vai ter impacto direto na sua movimentação bancária, ou seja, você não vai poder receber TED superior a 5 mil, você não vai poder ter o seu movimento normalizado. E imagine você com uma trava dessa, e tendo, por exemplo, operações de empréstimo para pagar, TEDs que estavam previstas para serem pagos, você poderia ter vendido um carro, e está esperando receber a TED, o valor desse carro, ou você vendeu um imóvel, ou você vendeu algum patrimônio, ou você tem o seu salário que é superior ao valor mínimo permitido, então, ou seja, está uma verdadeira confusão essa migração do banco original para o banco PicPay. Mais uma outra coisa muito séria, você consegue de forma fácil fazer um investimento já utilizando a nova plataforma do banco PicPay. Mas, se você quiser fazer um resgate do seu investimento, eu fui aqui surpreendido com uma notificação muito interessante, deixa eu ver aqui se eu consigo achar a carteira na parte de investimento, é muito confuso o aplicativo, ok, estamos começando agora, mas ele, como disse, tem uma péssima experiência do utilizador, mas deixa eu ver aqui se eu acho a carteira de investimento, aqui investir, então, eu tenho uma aplicaçãozinha pequena, tentei fazer uma simulação de resgate, deixa eu ver se mudou, e vamos ver aqui, valor bruto investido, vamos ver aqui na parte de, de saque, ele está aqui, olha, a mensagem, vou colocar aí na tela para você de forma melhor, mas eles dizem aqui, você pode resgatar um título entre as 19h e 20h em dias úteis, repito, você pode resgatar um título entre 19h e 20h em dias úteis, então, você só pode fazer o resgate da sua aplicação das 19h às 20h em dias úteis, possa até ser que eu esteja interpretando isso de forma errada, mas voltamos para aquele problema da experiência do utilizador que é péssima, Bom, meus amigos, de fato, eu estou fazendo uma análise muito pontual em relação ao banco PicPay, a migração do banco original para o banco PicPay, então, em relação à experiência do utilizador, é péssima, tem falhas graves, falhas que estão sujeitas aí a que o banco receba processos, estão sujeitas aí a denúncias no Banco Central do Brasil, mas eu quero deixar claro que essa é uma análise pontual sobre essa migração, o banco PicPay já está há alguns anos no mercado, tem milhares, para não dizer milhões de clientes, e não estou colocando em causa a história, o passado do PicPay. A análise é pontual, relativa à migração do original para esse novo banco, e claro, levando em consideração aqui o perfil do utilizador do banco original, ao se deparar com as dificuldades e limitações do banco PicPay. Bom, agora, debate aberto, conta aí a sua experiência, me diga o que você, como é que você que tem, que está passando por essa transição também, está encarando a mudança da plataforma, o que acha da aplicação, do aplicativo do PicPay, e deixe seus comentários, participe dos vídeos, me siga nas redes sociais, e é isso. Bom, meu nome é Wenderson Wanzler, até a próxima. Tchau!